As partidas foram realizadas no ginásio do Olivar Lavada, que recebeu um ótimo público. Primeiro, a bola rolou para o feminino, entre Fraron e São Cristóvão. O time do São Cristóvão saiu na frente com este belo gol de Patti. 1 a 0. Mas o Fraron virou a partida com dois gols de Rose. Rose, o nome do jogo. Final, 2 a 1 para o Fraron, que levantou a taça de campeão. O time começou em bastante no final, ficamos só em 8, mas todas juntas. Não na hora do jogo, não entrava na briga, podia estar pressionado. Tentava conversar para continuar o jogo numa boa, como aconteceu. Saímos perdendo e conseguimos virar. Valeu a pena. Valeu, valeu. Parabéns. Obrigada. Depois começou a final no masculino Força Livre. Chegaram São João e São Francisco. O bairro São João se deu melhor. Quem marcou o primeiro gol foi Jonathan. O segundo foi marcado por Mateus, 2 a 0. No erro de Giglioli, surge o contra-ataque no terceiro gol. Passe de Otávio para Jonathan, 3 a 0. Mas Thiago Giglioli se recupera e desconta para o São Francisco, 3 a 1. No final, Otávio fecha o placar em 4 a 1 para o bairro São João, campeão de 2019 do Interbairros de Futsal. Quando nós montamos o time, nós estamos com 5 jogadores fora. Eu falei para eles, nós vamos ser campeão. Nós vamos jogar o máximo. Se Deus quiser, o ano que vem, me descalmar alguma coisa. Graças a Deus, fui feliz com os dois gols. Quero agradecer a toda a minha equipe. Graças a Deus, estamos aí. Parabéns para eles. Tiveram méritos. A gente não soube aproveitar as oportunidades que a gente teve. E acabou sofrendo os quatro gols aí. E por pouco não levamos mais. A organização da competição é da União de Bairros, com o apoio do Departamento de Esportes do município. Tivemos 30 equipes masculinas e 10 femininas. Há muito tempo nós não fazíamos o campeonato feminino e esse ano retornamos. E foi um campeonato realmente muito bonito, bem participado. É campeão! É campeão!